Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E nesse exercício a gente vai falar um pouco sobre diluição de soluções. Na verdade a gente vai falar, é, é diluição de soluções, só que a gente vai falar da solução concentrada e não da solução diluída, como a gente fez em algumas das aulas passadas aqui no canal Estuda Mais. Olha só, qual é o volume do ácido concentrado que deve ser medido para preparar 100 ml de uma solução 0,2 mol por litro de HNO3, que é o ácido nítrico? Bom pessoal, olhando a questão, olha só o que ele fala. Qual é o volume da solução concentrada? Então a solução concentrada, eu vou colocar aqui, ó, M1V1 igual a M2V2, M2V2. Eu vou chamar a solução inicial da solução concentrada, tá? Essa é a concentrada e a solução final eu vou chamar ela já diluída, onde eu já adicionei o solvente nessa solução para aumentar o volume e diminuir a concentração. A gente quer saber o volume da solução que é concentrada, então é esse volume aqui, ó, que a gente vai tentar calcular. Aí ele fala que deve ser medido para preparar. Se eu vou preparar a partir de uma solução concentrada, eu estou falando sobre uma solução que é diluída. Então essa parte que ele fala aqui, ó, para preparar volume de 100 ml, uma solução de 0,2 mol por litro, que é a concentração molar, isso daqui é a parte diluída, olha só, é o volume 2 e a molaridade 2. Então eu já sei a molaridade 2 e o volume 2. Só que eu também precisaria saber qual é a molaridade 1 da solução concentrada para poder achar esse volume 1 da solução concentrada. Então o nosso desafio aqui vai ser encontrar a molaridade 1, depois colocar ela dentro dessa fórmula e calcular o volume 1, que aí não vai ser a parte tão difícil, né? Então vamos ver aqui, a gente tem uma tabela, a tabela tem informações sobre outros ácidos, né? Um ácido clorídrico que a gente não vai usar nesse exercício, nem um ácido sulfúrico. Então essas informações aqui, elas não são relevantes para a gente, apenas informações sobre o HNO3, tá? Então olha só, a gente tem uma densidade do HNO3 de 1,34 gramas por ml, a informação está bem aqui em cima, tá? Então eu tenho 1,34 gramas do HNO3 para cada 1 ml. Em 1 litro de HNO3, ou seja, em 1000 ml de HNO3, qual que é a massa que eu tenho dele? Ou pelo menos dessa solução de HNO3, regrinha de 3. x vezes 1 vai dar x, e 1,34 vezes 1000 vai dar 1340, né? 1340 gramas da solução aí de HNO3. Só que a gente percebe que existe uma concentração do HNO3. A concentração é de 63%, o que quer dizer que dentro de uma solução, nem toda a massa da solução não é de HNO3, tá? Então esses 1.340 gramas é da solução. Eu tenho 1.340 gramas da solução de HNO3, que é 100% da massa da solução. Agora, 63% dessa massa são só de HNO3. E quanto que isso vale em gramas? É isso que a gente vai calcular aqui. 63 vai multiplicar pelo 1.340, e o x vai multiplicar por 100. Vou copiar aqui embaixo essas informações, tá? 1.340 multiplicado por 63. x vezes 100 é 100 multiplicado por x. Aí eu tenho 1.340 multiplicado por 63, que vai dar 84.420, tá? 84.420. Aí eu pego esse x, que está multiplicando pelo 100. Na verdade, eu pego o 100, que está multiplicando pelo x, e passo para o outro lado da equação, só que dividindo pelo 84.000. Então eu vou ter 84.420 dividido por 100. Aqui eu tenho dois zeros antes do número 1, aqui do 100. Então eu vou dividir um valor por 100, eu vou pegar a vírgula e vou jogar duas casas para o lado esquerdo. Vou cortar a vírgula aqui. O resultado vai dar 844,2, né? Ou 844,20. 844,2 é o quê, né? O que é isso que a gente calculou? É a massa em gramas que a gente tem só de HNO3. Gramas de HNO3. Isso daqui, pessoal, é a nossa massa. O HNO3, a gente pode calcular dele, a massa molar dele também. Qual que é a massa molar do HNO3? Eu tenho um átomo de hidrogênio, nitrogênio e oxigênio dentro dessa molécula. A massa atômica do hidrogênio é 1, do nitrogênio 14 e do oxigênio é 16. Eu vou multiplicar essas massas atômicas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. O oxigênio é o único que aparece mais de uma vez. Ele aparece 3 vezes e, por isso, eu vou ter que multiplicar a massa dele por 3. Já o nitrogênio e o hidrogênio não têm nenhum número na frente deles, o que significa que só existe uma única vez eles, né? Então, eu vou multiplicar os dois por 1. Quanto que é 1 vezes 1? Dá 1, né? 14 vezes 1 vai dar 14 e 16 vezes 3 vai dar 48. 8 mais 4 dá 12, mais 1 dá 13, né? Somando aqui essas massas, eu vou ter 3, sobe 1. 4 mais 1 dá 5, mais 1 dá 6. 63 é a soma que a gente tem da massa de todos eles. Então, isso daqui que a gente calculou é a massa molar do HNO3, que é de 63 gramas por mol. Então, se eu tiver 63 gramas só de HNO3, a gente vai ter 1 mol de HNO3, um único mol. Só que aqui eu não tenho 63 gramas, eu tenho 844,2 gramas de HNO3. E com 844,2 gramas de HNO3, qual que vai ser o número de mols que a gente vai ter do mesmo? É isso que a gente vai precisar calcular aqui a partir de mais uma regra de 3. 63 eu vou multiplicar por X e 844,2 multiplicar por 1, né? Vai dar o mesmo valor, eu vou até tirar esse 1 daqui, ó, já multipliquei, vai dar 844,2 mesmo. E aí? Agora eu vou pegar esse 63 que está multiplicando pelo X e passar para o outro lado da equação, dividindo. X é igual a 60, opa, a 844,2 dividido por 63. 844,2 dividido por 63 vai dar 13,4, tá? Então, eu tenho aqui X é igual a 13,4. O X não era mol? Então, mols de HNO3. Bom, calculei o número de mols. E aí? Esse número de mols de HNO3 eu tenho em quantos litros? Lembra? A gente calculou, ó. Isso aqui para 1.000 ml. 1.000 ml é a mesma coisa que 1 litro, não é? 1.000 ml é igual a 1 litro. Então, eu posso dizer que é esse número de mols aqui eu tenho por litro. E concentração molar é justamente isso, ó. 13,4 mol, né? Por 1 litro de solução. Se eu dividir 13,4 por 1, vai dar 13,4. Então, nossa concentração molar é de 13,4 mol por litro, tudo bem? Essa é a nossa concentração molar. Mas essa concentração molar é da minha solução concentrada. Era o que a gente precisava calcular. Então, eu tenho M1V1 igual a M2V2. Lembram? Lá em cima eu coloquei o 2 como sendo a parte diluída. Então, aqui eu vou repetir. E 1 como sendo a parte concentrada. E aqui eu vou repetir também. O M1 eu acabei de calcular. 13,4 mol por litro. O volume 1 a gente não sabe. Vou dizer que é X. Molaridade 2? Acho que era 20 ml. Vamos ver lá em cima. Na verdade, a molaridade é 0,2 mols por litro, né? E aqui eu tenho 100 ml no caso do nosso volume. Então, vamos voltar lá embaixo. Eu vou ter aqui 100 ml. multiplicado por 0,2 mol por litro. 0,2 vezes 100. Aí sim vai dar 20, né? Vai dar 20 mol por litro multiplicado por ml. Isso é igual a 13,4 mol por litro vezes X. 13,4 está multiplicando por X. Passa para o outro lado a equação dividindo. Assim, eu deixo o X isolado. E eu tenho que 20 mol por litro vezes ml é dividido por 13,4 mol por litro é igual a X. Quem que é X mesmo, professor? X não era o nosso volume 1? Então, aqui eu vou calcular o volume 1. Eu vou calcular X que é igual ao meu volume 1, que vai ser igual a quanto? Mol por litro vai cortar com mol por litro e vai me sobrar a unidade ml. 20 dividido por 13,4 vai dar 1,49 ml. Então, eu tenho 1,49 ml de HNO3 na minha solução mais concentrada, na parte mais concentrada, beleza? Na parte que é mais diluída, obviamente que esse volume tem que crescer. E é justamente o que acontece. Olha só como ele cresceu. Ele foi para 100 ml. Ele aumentou muito, mas a concentração também diminuiu muito. Aqui ela é 0,2 mol por litro. Olha que a gente calculou 13,4. Então, a concentração diminui e o volume aumenta. Afinal, eles estão multiplicando, então eles são inversamente proporcionais. No início, eu tinha uma concentração alta e um volume baixo. Aí eu diluí, aumentei o volume e eu diminuo a concentração. Porque eu não estou adicionando soluto, apenas adicionando solvente em uma diluição de soluções, beleza? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo, de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações para que vocês possam receber todas as novidades do canal Estuda Mais. E se vocês tiverem interesse, deem uma olhada na descrição deste vídeo, que tem nossas redes sociais. Tem o Instagram do Estuda Mais, onde a gente posta diversas novidades, né? E a gente fala algumas coisas aqui sobre o canal também, algumas informações que são importantes para que os inscritos fiquem sempre atualizados até dentro de suas redes sociais. Então, olhem o Instagram lá, tem também a fanpage no Facebook, para quem gosta, para quem usa. E é isso daí, pessoal. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição deste vídeo.